A campanha Setembro Amarelo tem agenda, por isso a atenção de toda a população e dos profissionais de saúde para os casos de pessoas que apresentam alguma mudança no comportamento. Quem vê Rodrigo sorrindo assim nem imagina as dificuldades que ele passou quando foi diagnosticado com depressão há quase quatro anos. Depois dos primeiros sintomas, Rodrigo colhe os frutos de um tratamento bem sucedido. Comecei a fazer acompanhamento tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo. E os dois foram peças fundamentais até para que eu estivesse vivo hoje. A baixa interatividade social foi um dos sintomas de Rodrigo que acendeu um alerta para que ele pudesse procurar ajuda profissional. Eu queria ficar mais isolado, eu não queria ter contato com as pessoas, eu não queria conversar. Era como se meu mundo não existisse mais, era como se eu não vislumbrasse um futuro para a minha vida. Eu não conseguia ver a vida realmente como ela é e achar que tudo conspirava contra mim. Que nada meu dava certo, nada meu iria para frente, nada meu funcionaria. E aí a gente realmente percebeu ali naquele momento que o alerta precisava de ser ligado. Tinha alguma coisa acontecendo ali que era além. Problemas psicológicos, quando não tratados, podem contribuir para casos de suicídio, alertam especialistas. Por isso, ao surgirem os primeiros sintomas, é recomendável buscar ajuda profissional imediatamente. Este especialista em saúde mental conta como surgiu a ideia da campanha Setembro Amarelo. Bom, iniciou em 1994 nos Estados Unidos, através da morte, do falecimento de um jovem de 17 anos, que praticou suicídio. E esse jovem, se chamava Mike, ele tinha uma curiosidade. Ele era apaixonado por carros, ele tinha um Mustang amarelo, que era muito conhecido na região onde ele morava. E as pessoas, os amigos, começaram a ir nos eventos com algum adereço amarelo. Tanto o velório dele, quanto os eventos que foram feitos depois, em homenagem a ele. E isso foi se estendendo, até que os pais do Mike tiveram uma ideia de fazer cartões e transformar o que poderia ser uma onda negativa após a morte do Mike, em algo positivo. Não que tenha algo positivo em suicídio, mas eles tentaram fazer dessa forma e deu certo. Eles fizeram cartões escrito, não faça isso, não desista, procure ajuda. E botaram aquele lacinho amarelo. E nós importamos isso para o Brasil e colocamos nessa temática do mês de Setembro, Setembro Amarelo, por causa do Mike lá atrás. O tratamento, na maioria dos casos, envolve a terapia com o psicólogo e atendimento com o psiquiatra. A importância dele é destacada por essa psicóloga. E é por isso que nós devemos ter um olhar mais cuidadoso, ter uma escuta atenta, acolhedora para aquela pessoa e orientar para o tratamento adequado com o psicólogo, com o psiquiatra, fazer a psicoterapia, que é importante a terapia estar ali presente. E também a parte mais medicamentosa, que é com o psiquiatra, mas a terapia é de extrema importância para o desenvolvimento dessa pessoa. Como no caso do Rodrigo, além do isolamento social, Igor destaca alguns dos sintomas que podem ser percebidos e merecem atenção. Geralmente as pessoas vão perceber que o amigo ou colega de trabalho ou familiar começou a ter uma baixa laboral, ele começa a ter uma baixa interação social, não quer mais, ele fica muito pouco solícito quando ele é convidado para algum evento social, ele diz que não vai, ele pode começar a ganhar peso ou perder peso. São alguns pontos que você pode identificar que alguém não está tão bem assim. Ele começa a ter uma baixa também em uma questão de asepsia mesmo, de banho, de vaidade. Aquele paciente, aquele amigo que sempre estava com um gelzinho no cabelo, sempre estava com a barbinha feita, começa a ficar com uma barba mais sem fazer, o cabelo meio sem pentear, qualquer roupa, uma roupa mais velha. Então esses são os sinais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte de jovens brasileiros, de 15 a 29 anos. E no mundo, a segunda causa de morte de jovens. Igor destaca que a empatia é fundamental para o relacionamento entre as pessoas. Bom, nem todos conseguem ter acesso à saúde mental de modo particular, de modo... Então, existem muitas operações hoje em movimento. Uma delas é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, número 188. Sempre vai ter alguém, voluntários, dispostos a te ouvir, dispostos a dizer para você e te conscientizar, não desistir, a procurar ajuda, sabe? E ser aquele ouvido que você tanto precisa, porque nem todos também vão conseguir esse apoio no seu social. Então, vamos lá.